Com o sagrado ator pioneiro da televisão, Lima Duarte é o tema do vídeo de hoje do nosso canal. Você vai ver um pouco de sua história e o que ele faz atualmente. Mas antes, se você já conhece o nosso canal, deixe o seu like aí embaixo, isso é muito importante. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá. Areclenes Venâncio Martins nasceu em Sacramento, Minas Gerais. Ele começou sua carreira em 1946, aos 17 anos, quando fez um teste para trabalhar na Rádio Tupi. Após conseguir entrar como estagiário na rádio, ele chamou a atenção de Oduvaldo Viana, que o convidou para estrear em uma de suas radionovelas. Após ser convidado para atuar em uma novela, Lima Duarte decidiu que deveria ter um nome artístico. Foi aí que sua mãe, que era circense e médium, disse para Areclenes usar o nome de seu guia de luz, Lima Duarte. Ele trabalhou durante 26 anos na Rede Tupi, e marcou história na TV quando participou em 1951 da primeira telenovela brasileira, o folhetinho Sua Vida Me Pertence. Em 1961, à procura de novas experiências, Lima Duarte estreou no Teatro Arena, onde ficou por 10 anos. Graças a isso, ganhou uma bolsa de estudos na França. Após anos trabalhando na Tupi, o ator foi contratado pela Globo. Em 1973, Lima conseguiu grande destaque e notoriedade, após atuar na novela O Bem Amado, onde viveu o personagem Zeca Diabo. É um consultório sério, é um dentista mesmo, hein? É, pai d'égua. Após isso, Lima continuou atuando em vários folhetins durante os anos 70, sendo alguns deles como O Rebu, Espelho Mágico e Pecado Capital. Em 1985, Lima Duarte teve novamente grande destaque, quando atuou em Rock Santeiro como Senhorzinho Malta. Eles ficaram de vir comigo, mas eu achei melhor eu ouvir um carinho na frente, pra ter uma conversinha, só nós dois. Quatro anos depois, protagonizou o folhetinho Salvador da Pátria, dando vida a Sassá Mutema. Ela não vai rir de mim? Ela não vai rir de mim não, senhora. Ela tem uma enorme consideração por mim. No ano seguinte, em 1990, Duarte fez outro papel memorável, quando interpretou o milionário Lázaro Venturini, na novela Meu Bem, Meu Mal. O personagem é muito conhecido por sua frase, Eu Quero Melão. Eu quero melão. Enfermeira, eu prefiro melão. No mesmo ano, atuou na novela Rainha da Sucata, e em 1992, participou do folhetim Pedra Sobre Pedra, onde interpretou o papel de Murilo Pontes. Nem que eu tenha que amarrar, você vai me ouvir. Nós vamos ter uma conversa definitiva, uma conversa que já devia ter havido. Em 93, Duarte atuou em outra novela de sucesso. Em Fera Ferida, ele viveu Major Bentes. Durante a década de 90, Lima Duarte interpretou em várias outras novelas, como Em O Mapa da Mina, A Próxima Vítima e Corpo Dourado. Outra atuação de destaque na carreira do ator foi em Da Cor do Pecado, em 2004, quando o ator deu vida a Afonso. Eu pensei que eu já tivesse visto tudo nessa vida. Eu pensei que a vida tivesse suavizado o meu temperamento. Em 2017, no folhetinho Outro Lado do Paraíso, Duarte deu vida a Josafá Tavares. O senhor tá pensando sem inteligência? Nessa terra, nós pensamos com coração. Pra quem não sabe, Lima Duarte também é dublador e apresentador, tendo dado a voz a vários personagens muito conhecidos, como Catatau do desenho Zé Coméia, Manda Chuva e Pepe Legal. O ator já foi casado por três vezes. Um de seus casamentos foi com a atriz Marisa Sanches. Ele tem três filhos e vários netos. Um deles é a atriz Paloma Duarte. Lima Duarte tem mais de 90 trabalhos na televisão, mais de 40 filmes e vários prêmios conquistados ao longo de sua carreira. Atualmente, aos 89 anos, o ator declarou que vive sozinho em um sítio no interior de São Paulo. Moro num sítio no interior, sozinho. Curto a vida com livros, com os filmes antigos. Tenho 90 anos, mas minha memória é poderosa, disse o ator em entrevista. Seu último trabalho foi na minissérie 13 Dias Longe do Sol em 2018. No ano passado, ele fez uma rápida participação no Tá No Ar, a TV na TV. Ele está escalado para fazer parte da segunda temporada da minissérie Aruanas. E você, considera Lima Duarte um dos nomes mais importantes da televisão? Comenta aí embaixo para a gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Acompanhe nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau!